Esse é o Ancapsul e a gente vai falar agora do Bolsonaro, que disse que virou a página. Acabou, a eleição passada passou, vamos encerrar esse assunto, focar agora no futuro. Até que enfim, já estava na hora dele fazer isso, não é mesmo? Vamos entender o que ele falou aqui, qual é o planejamento dele para as capitais do Rio e aparentemente inclui aqui no Rio de Janeiro o Flávio Bolsonaro. Será que o Flávio Bolsonaro vai ser um bom candidato aqui? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por eu mesmo e mais trocentas pessoas, Full Booster e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro falou em um evento lá do PL, com congressistas do PL, e achei ótima essa posição dele. Vamos virar a página, é isso daí. Espero que ele pare com esse negócio de criticar a eleição. Eu já falei para vocês, isso é um caminho que não tem saída do outro lado. Quando você critica a eleição, ah, mas teve uma coisa estranha, não sei o que lá estranha. Não adianta, não vai resolver problema nenhum. É o mesmo caso do Trump lá. O Trump continua falando de fraude, eleição e coisa e tal, vai acabar se afundando. Por quê? Porque quando você começa a criticar as eleições, você começa a gerar o seguinte sentimento no eleitor que vota em você. Ele pensa assim, pô, para que eu vou votar se esse negócio é tudo fraudado? Vou deixar para lá, vou fazer outra coisa da minha vida, tenho mais o que fazer. Ao invés de votar, se essa coisa toda já está fraudada. Então, no momento que um candidato começa a basear a história dele em eleição foi fraudada, acabou. Ele nunca mais ganha nada. Então, eu espero realmente que o Bolsonaro tenha virado essa página, deixado esse assunto para lá, e que venha realmente com uma proposta, com uma agenda propositiva, com alguma coisa que eu acho muito importante. É aquilo que a gente está falando. 2024 é um ano muito importante. Já é ano que vem agora. Já vai ter eleição para prefeitos aqui no Brasil. Isso pode fazer uma diferença enorme. Por quê? Porque o Lula está contando que agora que ele tem a máquina pública na mão, ele vai jogar dinheiro e vai conseguir eleger um monte de prefeito do PT. Essa foi a aposta do PT. O PT abriu mão de eleger governador, abriu mão de eleger prefeito, abriu mão de tudo para conseguir eleger o Lula. Se conseguir, agora que o Lula está lá na presidência, conseguir dar dinheiro para todo mundo e eleger um monte de gente, essa aposta dele se pagou. Eu acho que não vai se pagar. Eu acho que eles vão quebrar a cara. Não vão conseguir eleger tanta gente assim. Vão eleger mais prefeito do que elegeram na última eleição? É possível, porque na última eleição, além de tudo, eles não tinham o dinheiro do governo. Agora, pelo menos, eles têm o dinheiro do governo. Então, vão eleger uma coisa a mais. Mas ainda vai ser muito aquém do que já foi um dia o PT. E é a grande oportunidade do PL ganhar capilaridade. É muito importante para a eleição de 2026 você ter prefeitos que estejam alinhados com o PL, que estejam alinhados com a direita. Então, é fundamental essa etapa de eleger o máximo de prefeitos possíveis. A frase dele foi E é isso daí. Derrota faz parte da vida. Todo mundo sofre uma de vez em quando. O presidente pediu foco para o partido eleger pelo menos mil prefeitos nas próximas eleições. É um bocado de coisa, tá? É muita gente mesmo. Não sei se consegue mil. Mas eu espero que consiga uma base considerável. E ele falou no Rio de Janeiro sobre a questão do Flávio Bolsonaro que deve ser candidato no Rio de Janeiro. Parece que o que estava acontecendo aqui é que tinha... Por que o Flávio Bolsonaro é candidato no Rio de Janeiro? Ele não é um candidato ruim não, tá? O Flávio Bolsonaro deve ganhar aqui no Rio. Eu vou votar nele, certamente. Mas é aquele negócio. Certamente a esquerda vai bater muito no Flávio Bolsonaro para tentar impedir ele de se eleger. Mas aqui no Rio de Janeiro o nome Bolsonaro tem muita força. E no final das contas, com esses desmandos todos do PT, o Flávio Bolsonaro tem muita chance de ganhar aqui, né? Agora, qual que é a questão aqui? Nem foi a escolha por ser o melhor candidato. O que acontece, na verdade, é que havia uma briga no PL aqui do Rio. O Cláudio Castro queria indicar um candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro. O Cláudio Castro é o governador do Rio de Janeiro. Foi eleito pelo PL com o apoio de Bolsonaro. Então ele queria indicar o candidato a prefeito. Mas o presidente do PL no Rio de Janeiro, Altineu Cortes, eu confesso que não conheço, ele também queria indicar. Então tinha uma certa briga. Parece que um dos dois, eu não sei qual dos dois, estava querendo indicar o Braga Neto, que foi candidato a vice na vaga do Bolsonaro, na última corrida eleitoral. O Braga Neto seria o candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro. Teria uma chance grande aqui também. Mas aí tinha essa discordância. O Flávio Bolsonaro foi a forma que o Bolsonaro colocou de resolver o problema. Por quê? Como é o filho do Bolsonaro, acabou tendo prioridade e acalmando o pessoal. Pelo menos por hora não vai ter discussão sobre outras candidaturas no Rio de Janeiro. Ainda está cedo para definir candidato. Ainda tem muita água para rolar ainda. Essas coisas devem começar a ficar quentes no início do ano que vem. Início do ano que vem que deve começar a disputa mais acertada acerca de quem vai se candidatar aonde. Mas é muito importante realmente que o PL consiga uma grande quantidade de municípios, consiga muitas prefeituras. É lógico, de novo, acho que mil é um número exagerado. Hoje o PL tem, se não me engano, menos de 300 prefeituras. Para chegar a mil prefeituras é muita coisa, pouco provável. Até porque, aquilo que eu falo, na prefeitura o pessoal não vota tanto por ideologia, vota mais por um administrador mesmo. Não está preocupado se o cara é da esquerda, da direita. Se o cara for um bom administrador, já basta na cidade. Mas, enfim, esse é mesmo o desafio. Bom, o Valdemar da Costa Neto prometeu trabalhar para o Flávio Bolsonaro ser prefeito do Rio. Sim, se empenhar, o Flávio ganha aqui com certeza. Até porque, tradicionalmente, vai alguém mais ao centro-direita e alguém da esquerda. A esquerda aqui eu não sei quem é que vão colocar, mas o mais provável é que seja alguém indicado pelo Eduardo Paes. vai acabar perdendo de qualquer forma. No final das contas, o pessoal aqui não suporta a esquerda de jeito nenhum. Tirando o pessoal aqui, alguns pontozinhos na zona sul, que o pessoal adora a esquerda, no grosso do Rio de Janeiro, onde tem a população mesmo, o pessoal não suporta essa turma. Vamos ver, só mais adiante, que a gente deve ter a confirmação desse quadro. Por outro lado, outra coisa que ainda está mais incerta ainda é a questão da inelegibilidade de Bolsonaro. Como eu falei para vocês, está mais do que claro o que o TSE está aprontando. Chamar o Anderson Torres para um depoimento referente ao processo que o Bolsonaro foi acusado lá com os embaixadores de falar contra a urna eletrônica, contra os embaixadores e coisa e tal, isso, pela jurisprudência do TSE, não teria nenhuma lógica, não faz sentido nenhum. A única explicação possível disso é o TSE querendo agilizar esse processo, correr com esse processo, para declarar Bolsonaro inelegível antes de abril, que é quando vai ter troca na composição do TSE, e ficaria mais difícil depois disso a inelegibilidade do Bolsonaro. Não é que seja impossível, mas fica mais difícil. Enfim, a inelegibilidade de Bolsonaro agora, de forma estranha e contraproducente, anima os aliados e preocupa os adversários. Por que isso? Porque os aliados entendem que tem um monte de nomes bons do lado do Bolsonaro. Ao contrário do Lula, que nunca fez em torno dele, que o Lula é só ele, qualquer outra pessoa do PT que você pegar é ladrão corrupto e não tem nenhuma chance na política. O Lula nunca deixou ninguém crescer no PT, ninguém crescer na esquerda brasileira. O Bolsonaro não tem isso. O Bolsonaro tem um monte de nomes ótimos ao entorno dele. Então, a visão desse pessoal é, se tornar Bolsonaro inelegível, fica até mais fácil para a direita arrumar um outro candidato. Pode ser a Michelle. A Michelle está muito bem colocada nisso. Olha só. A Michelle desbancou Ivete Sangalo, Anitta, Maria da Penha, e é eleita a segunda mulher mais admirada do Brasil pela Forbes. Isso ela só perdeu para a Fernanda Montenegro, com aquela atriz da Globo, muito conhecida também, que foi eleita a mais conhecida pelo quarto ano consecutivo. Michelle Bolsonaro ficou em segundo lugar numa ascensão meteórica. Aquilo que eu falei para vocês. Não é à toa que o pessoal puxou esse negócio das joias e coisas. Estou tentando ligar isso à Michelle, porque eles sabem que vai ter problema com a Michelle. A Michelle não tem como eles atacarem, como eles atacavam o Bolsonaro, chamando ele de machista, de bruto, não sei o que lá. E aquele negócio, a Michelle é tão de direita quanto o Bolsonaro, tem a mesma perspectiva do Bolsonaro, no final das contas seria algo muito mais difícil para a esquerda vencer. E isso é que preocupa os adversários, preocupa o Lula. Se Bolsonaro se tornar inelegível, a Michelle pode facilmente entrar nisso daí. Agora, um ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é por que a Veja está falando isso? Que a inelegibilidade anima os aliados e preocupa os adversários. Eles estão preparando o pessoal para o fato de que o TSE é possível que não consiga tornar Bolsonaro inelegível. Eu falei sobre isso no vídeo que eu comentei o caso do Anderson Torres. O que estava acontecendo ali claramente, eles estavam mantendo o Anderson Torres preso na expectativa que ele desse alguma coisa, que eles pudessem ligar ao Bolsonaro para tornar o Bolsonaro inelegível. Não teve nada, não teve nenhum escândalo, não teve nenhuma prova nova, não teve nada de mais. Então, eles estão meio que numa situação que pouco provável que isso passe, mesmo com a composição do TSE atual. O pessoal olha para isso e fala, não, não tem como passar isso porque não tem evidência, não tem prova de que isso mudou o resultado da eleição, a coisa da entrevista, da palestra com embaixadores. Então, isso daqui, na verdade, já é a veja preparando o eleitorado do Lula para dizer, acho que Bolsonaro não vai ficar inelegível. Olha, isso vai ser bom porque os outras pessoas próximas a Bolsonaro seriam melhores ainda. E eu não vejo problema nenhum nisso daí. Eu acho que Bolsonaro ainda é o melhor nome da direita neste momento no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.